Ó coleguinhas, bom dia para todos vocês inscritos no meu canal e olha onde é que nós estamos. Aproveitando a arrabagem do feijão, viemos amanhecer do dia, aí apanhamos dois sacos já, aí agora estamos indo para o chiqueiro ali das ovelhas, soltar as ovelhas, para depois nós seguir viagem lá para outra roça, aqui nós estamos na roça de Seu Doca, né? Olha aí, lá amarrando os sacos, as lutas da gente aqui, uma hora dessa a gente já apanhou dois sacos de feijão. Nós velhos assim mesmo, né? Doente, que nós não somos sadia, eu sou, eu tenho um desvio na coluna, mas estou aqui, ó. Só agradecendo a Deus, obrigado Senhor, por tudo na minha vida, na vida da minha família e de todos nós, né? E vamos que vamos. Aí agora eu vou mostrar para vocês, ó, a vareda, é uma vareda mesmo. Aí aqui ele vem, ele coloca o feijão aqui na moto, para nós levar para casa, ó. E aqui eu vou para o chiqueiro, ele ficou ali organizando os sacos, né? E eu aqui vou para o chiqueiro para liberar as ovelhas. Mostrar para vocês aqui, ó, as varedas que a gente anda, o pasto, está cobrindo a gente, ó. Pasto, é, a gente fica perto de dentro, ó, as varedinhas. É muita luta, muita luta, a gente tenta sobreviver para arrumar o pão de cada dia. Porque não há nem, é só o que a gente consegue, né? Mas a gente tem que agradecer a Deus, né? É muito trabalho. Aqui eu estou indo na vareda, ó. Para ir soltar as ovelhas, para adiantar para quando ele chegar aqui, eu já ter soltado as ovelhas, para a gente ir para a roça de Josiane. A roça da minha filha. E hoje aqui está assim o clima de, com quem vai chover, né? Aí a gente tem que correr para aproveitar as vaginas de feijão. E o pouquinho que a gente tira da roça, a gente já não compra, né? E vamos que vamos, né? É pasto, é pasto. Pasto está bom. Esse ano, graças a Deus, está muito bom de pasto. Nossa casinha está aqui coberta no pasto, que a gente, ó. O tempo, a gente sem ter tempo. Para vir dar uma roçada e uma limpada no terreiro da casa, ó. Minha casinha está aí, abandonada por falta de tempo, ó. O tempo da gente está muito pouco. O sal, ó, lá em cima das pedras, que a gente coloca, para as ovelhas. E é assim, coleguinhas. Não é fácil, viu? Não é fácil, não. Coragem de trabalhar nós temos. E muita. Não é pouca, não. É porque a gente é doente. A gente não é sadia. A gente tem problema de saúde, mas... Mesmo assim, nós já estamos aqui, ó. Ó, a ovelha aqui, ó. Minha ovelhinha aqui, mostrar para vocês, ó. Estão aqui, que a gente está deixando nessa roça aqui, por causa que estão para parir, ó. Tem umas aí que estão já parindo. Aí a gente tem que ter todo o cuidado com elas, né? Aqui a gente dá duas, três viagens aqui na roça, para olhar como é que elas estão, né? Com medo da parição. E é assim, coleguinhas. A gente pensou que ia mancer alguma parida, mas não manceu, né? Aqui eu vou liberar, que elas estão aqui nessa rocinha, já para evitar... E parir e os bichos comer. Vamos, minha sobrinha, vamos comer. Devagar, mulher. Não carece isso, não, ó. Agora estão dobradinhas, ó. Bens a Deus, ó. Tem duas, três... Tem umas quatro. Poxa, tem mais. Para parir agora. Olha como estão os zumbres aí, ó. E aqui, coleguinhas, eu encerro esse vídeo. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Tchau, 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 um abraço para todos.